Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Agora que o debate se aproxima do seu final, é absolutamente cristalina a estratégia do Chega com esta moção de censura. Decidiu trazer para este Fórum e para esta Câmara os desaguisados da direita como se isso interessasse alguma coisa aos portugueses. E aquilo que eu gostaria de deixar muito claro em nome do Partido Socialista sobre o que pensamos desta moção de censura é o seguinte. Os problemas da direita e a disputa do espaço da direita no nosso país não interessa nada, não é apenas ao Partido Socialista, não interessa nada aos portugueses que vivem evidentemente hoje um momento de dificuldade, mas podem contar com o Partido Socialista para continuar a melhorar a sua qualidade de vida e as suas condições de vida. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao longo dos últimos anos, todas as grandes narrativas e mensagens da direita ruíram e falharam, como hoje aqui ficou bem demonstrado. Apenas alguns exemplos. Diziam que ninguém investiria num país governado por socialistas. Portugal bateu todos os recordes de investimento direto estrangeiro. Diziam que o salário mínimo nacional geraria desemprego. Temos o desemprego em mínimos históricos e o nível de emprego em máximos. Mais recentemente disseram que estava em curso o maior corte de sempre das pensões no nosso país. A verdade é que os pensionistas viram o seu poder de compra integralmente protegido e até por cima da aplicação da lei que está prevista, da fórmula que está prevista na Lei de Bases da Segurança Social. Mais recentemente disseram que o IVA Zero não ia resultar, pois entidades públicas e privadas demonstram que no cabaz de alimentar em que foi sujeito o IVA Zero, os preços baixaram em linha com a redução dessa mesma medida. E dizem agora que o Serviço Nacional de Saúde não funciona e que as políticas de habitação estão paradas. Mas em 2022 o SNS teve a maior atividade assistencial da sua história e hoje estão em fase de projeto ou obra mais de 17 mil habitações públicas no nosso país. Sr. Presidente, o mês de setembro é um mês bastante sugestivo para se discutir uma moção de censura. E a razão é muito simples, porque as famílias com filhos lembram-se do que pagavam pelos manuais escolares, lembram-se do que pagavam pelos passos dos transportes públicos, recordam-se do quanto pagavam pelas creches e que agora progressivamente vão deixar de pagar, e tenham bem presente o conjunto de medidas para mitigar os efeitos da inflação. Da renda da casa e do crédito à habitação ao IVA Zero, do congelamento do aumento dos transportes ao apoio extraordinário que está a ser transferido durante todo o ano de 2023 a mais de 1 milhão de agregados familiares, entre tantos outros exemplos que aqui poderia citar. E os portugueses também sabem bem interrogar-se sobre as políticas públicas que teriam sido tomadas pela direita. Qual seria o valor do salário mínimo nacional? Como seriam os aumentos e as progressões da administração pública? O que aconteceria às pensões? Que investimento seria feito para reforçar os serviços públicos e o Estado social? Teríamos sequer um plano de recuperação e de resiliência? Quanto mais teríamos de pagar de IRS? Sr. Presidente, os portugueses fazem estas perguntas, colocam estas questões e conhecem bem as respostas. E nem pode vir agora ao PSD proclamar a sua nova paixão pela descida do IRS. O PSD viu a luz na descida do IRS sete anos depois do Partido Socialista a praticar. Orgulham-se tanto de ter mudado de posição, como diria o povo e bem, com sabedoria, de ter virado o bico ao prego, que se esquecem de uma coisa absolutamente essencial. É que o eleitor que rejeita o Estado social vai sempre preferir a proposta de origem da iniciativa liberal à imitação barata que agora é preconizada pelo maior partido da oposição. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta moção de censura fortalece o Governo, fortalece a sua vontade, fortalece a sua determinação, recentra o Partido Socialista como o Partido do Povo, o Partido que encontra problemas e que responde aos desafios que as portuguesas e os portugueses enfrentam, reafirma o Partido Socialista como o Partido da confiança, da segurança e da estabilidade política. revigora seguramente a nossa energia para continuarmos lado a lado com as portuguesas e com os portugueses. E seguramente, Sr. Presidente, para terminar, esta moção de censura, renova a vontade do Governo de continuar a fazer, de continuar a fazer mais e melhor pelos portugueses. e por isso vamos juntos continuar a fazer mais e melhor por Portugal e pelos portugueses. Muito obrigado.